Sr. Presidente, Srs. Deputados, este programa e este Governo que hoje aqui são apresentados devem ser rejeitados por este Parlamento. Devem ser rejeitados por ineficácia, por incapacidade de responder aos problemas da população e sobretudo devem ser rejeitados porque não apresentam o elenco de ministros que precisávamos para Portugal. Já sabíamos que entre ministros tínhamos os que destroem a TAP intensamente, os que contribuem com os russos intensivamente e os que preparam o 25 de Abril a preço de ouro. Mas este Governo não é só sobre os que aqui estão, é também sobre os que saíram. Sim, os que saíram e que hoje soubemos que saíram com uma reforma de 6.750€ por mês. Eu olho para os portugueses que nos estão a ver cara a cara e pergunto se acham normal que uma Ministra da Justiça se reforme com 6.750€ por mês quando há bombeiros a receber 300€ e 400€ todos os meses. Pergunto se acham normal que isto aconteça. Pergunto se acham normal este país de impunidade e este paraíso em que vivemos. Em que depois de fazer trapalhada após trapalhada neste Governo alguns saem para uma reforma dourada. Não é a gaiola dourada do cinema. É a mesma reforma dourada com que alguns insistem em gozar os portugueses. No meio desta reforma e desta gaiola dourada, os polícias continuam com subsídios de risco que envergonham qualquer país da Europa, os bombeiros continuam com instalações a cair de podras e os professores continuam sem autoridade e sem carreiras. Ontem mesmo um professor disse-me a mim, pessoalmente, que estar a 500km de casa ou a 1km de casa neste país é praticamente o mesmo. Eu gostava que esses portugueses soubessem que há uma Ministra e vários Ministros que enquanto eles não têm nenhum dinheiro no bolso estão a aglomerar milhares de euros todos os meses para o seu próprio bolso e para a sua própria riqueza e para a sua própria ganância pessoal. Era isto que eu gostava de ver em Portugal. Mas não, mas não. O Governo de António Costa vem aqui dizer que está tudo bem. Anuncia descidas no ISP que sabe que pode fazer muito mais e muito melhor. Ignora um dado que hoje todos soubemos a partir das 12 e 15 da tarde. Que a carga fiscal deste ano foi a maior de sempre. O Primeiro Ministro que está aqui mesmo simetricamente debaixo de mim. impávido e sereno perante um país que tem a maior carga fiscal de sempre. Em 2021 não pede desculpa aos portugueses. Se eu fosse Primeiro Ministro hoje começava por chegar aqui e dizer a portugueses desculpem porque de facto expropriar-vos e continuar a tirar-vos o dinheiro do bolso é algo que nenhum Primeiro Ministro devia fazer. E era isso que eu faria aqui desta bancada. Somos esse país muito curioso em que os partidos políticos não pagam EMI. Mas os portugueses estão afundados em EMI. Somos esse país curiosíssimo em que nós, aqui sentados, não pagamos impostos. Os partidos não pagam impostos. Mas os portugueses lá fora pagam um EMI que envergonha qualquer país da Europa. Tem vergonha. Tem vergonha. Tem vergonha. Tem vergonha. Tem vergonha. Senhoras e senhores deputados... Senhor Presidente, o que eu... O que eu não compreendo... O que eu não compreendo... Senhor deputado, não estou a falar. Óbvio. Senhoras e senhores deputados, peço que sejam criadas as condições para ouvir o orador. Pode prosseguir, senhor deputado. Eu não compreendo como é que enquanto a sala protesta, ao tempo do Chega, como é que continua a descer, mas fica para a memória futura de que isso continua a acontecer. Sim. Os partidos que não pagam EMI e aprovam medidas para que os portugueses paguem cada vez mais EMI podem gritar à vontade, seus deputados. Quem está lá fora sabe bem de que é que estou a falar. Sim. Este é o Governo Socialista que disse que ia resolver os grandes problemas demográficos do nosso tempo. O problema da natalidade e da descida crónica que temos enfrentado em toda a Europa. E como é que o resolve com abrir as portas para todo o tipo de imigração? É assim que este Governo quer abrir as portas. E temos uma Ministra do Trabalho que vem aqui dizer não. Pela primeira vez houve descontos em número muito superior. Claro que houve. Abrimos as portas para todos. Foi a política do entrem de qualquer maneira. Venham tirar-nos tudo o que têm. E hoje chegamos ao ponto de ter refugiados a ganhar 600 euros em Portugal e pensionistas a receber 200 euros. É isso que temos hoje em Portugal. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. A Ministra da Saúde ficou em silêncio durante este debate agarrado ao seu próprio telemóvel. Eu compreendo. Há debates que mais vale... Agora mais vale manter, Sra. Ministra, já está toda a gente a olhar. Há debates que mais vale, de facto, não dizermos nada. Porque depois de dois anos de Covid, depois de dois anos em que as consultas ficaram para trás e em que milhões de portugueses não tiveram acesso a cuidados de saúde, mais valia estar em silêncio quando se chega aqui ao Parlamento. Penso que era Wittgenstein que dizia que daquilo não se sabe mais vale guardar silêncio. E, de facto, Sra. Ministra, sobre o caos na saúde mais vale guardar silêncio. Porque uma Ministra que vem a um programa de Governo liderado pelo mesmo homem que nos liderou o último Governo. E não dá uma palavra sobre milhões sem consultas, sobre milhares que não tiveram os seus atos cirúrgicos realizados, sobre milhares que morreram por falta de atendimento, sobre ambulâncias, à porta de hospitais, enquanto nós em casa assistíamos impávida e serenamente a este país à beira-mar plantado. Três anos. Três anos. Há portugueses como nós, que não são diferentes de nós, são iguaizinhos a nós, que passam três anos à espera de uma consulta. Três anos. Por isso é que está agarrado ao telemóvel. Porque são três anos à espera de uma consulta. Se eu tivesse três anos à espera de uma consulta, se vocês todos tivessem três anos à espera de uma consulta, talvez pensássemos duas vezes e talvez em vez de estarmos aqui só a dizer segundas voltas e terceiras voltas e quartas voltas começássemos por resolver um problema que é estrutural em Portugal, que é violar o direito fundamental que os portugueses têm à saúde neste país. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, hoje é o Dia Internacional da Comunidade Cigana. Como hoje foi bem aqui lembrado, é um dia em que devemos não esquecernos das minorias e aquela conversa que nos alimenta a todos há 47 anos muito bem e que é porreiro para os chá das cinco e que todos gostamos muito de ouvir. O que nós não compreendemos é que a comunidade cigana sempre esteja tão pronta para ser aplaudida por este Parlamento. E todos vemos notícias, primeira cigana licenciosa, primeira licenciana é médica, primeira cigana é juíza e nunca vejo notícias que os ciganos agrediram o GNR no Alentejo ou os bombeiros no Alentejo ou os bombeiros em Lisboa ou os bombeiros no Porto ou os bombeiros em Leixões. Esta capacidade de dizer que sim à comunidade cigana tem que acabar em Portugal. Porque sim, as minorias não devem ser confrontadas por nós, mas também não podem ser apaparicadas ao ponto de ignorarem que têm que ter os mesmos deveres que todos os portugueses. E eu sei que muitos que nos estão a ver agora sabem bem no Alentejo, no Algarve, à volta de Lisboa, à volta do Porto, de que é que eu estou aqui a falar? Sabem que há um paraíso de impunidade que ainda agora, na morte de um agente da PSP, mais uma vez se fez valer. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, eu leio-lhe que há um cigano fugido noutro país depois de ter morto um PSP e que o patriarca da comunidade cigana diz que no seu modo, no seu tempo, o entregará à Justiça. E sobre isso este Parlamento não deu nem uma palavra. O meu respeito ao agente da PSP que morreu às mãos deste homem. Sr. Deputado, permita-me que eu interrompa para dizer que não há atribuições coletivas de culpa em Portugal. E portanto... Aplausos 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 E portanto, solicito-lhe que continue livremente a sua intervenção, como é seu direito, respeitando este princípio. Muito obrigado. Sr. Presidente, vou retomar a minha intervenção dizendo-lhe isto, como deputado não aceito que nenhum outro deputado ou Presidente da Assembleia limite a minha intervenção como deputado nesta Casa. Afinal, onde está o 25 de Abril de 1974, em que podíamos exprimir-nos livremente e que agora nos querem tirar esse direito a exprimir-nos. Sr. Presidente, eu vou continuar a usar a expressão ciganos sempre que tiver que usar e o Sr. Presidente, no seu direito, sancionará quando tiver que sancionar sabendo que eu nunca deixarei de dizer aquilo em que acredito, em que milhões de portugueses acreditam, porque sabem que o vivem todos os dias na sua pele. Sr. Presidente e Srs. Deputados, falamo-vos de Governo e de Educação. Sim, num Governo que não diz nada sobre corrupção no seu programa e que inclusive a tem um Secretário de Estado investigado pelo TSEAP. Gostava de prestar aqui a minha homenagem ao Ministério Público e a todos os que têm feito, mesmo nas garras de um Governo absoluto, a capacidade de prosseguir com independência os seus esforços. Como é possível que um Secretário de Estado que todos sabemos estar sob investigação continue a ser Secretário de Estado? Hoje conhecemos que há um questionário sobre educação que anda a percorrer todo o nosso espaço de público. E eu quero-vos dizer as perguntas que são feitas a alunos que têm 12 anos. É possível que ser heterossexual seja por sentir medo de pessoas do mesmo sexo que tu? Porquê é que existem tantos doentes mentais heterossexuais? A maioria dos abusadores sexuais é heterossexual, acha que é seguro expor menores a heterossexuais? Isto está a ser distribuído ou foi distribuído a crianças com 12 anos. 12 anos. É isto que estamos a dar às nossas crianças. Ser, qualquer dia, ser branco e heterossexual é um crime neste país. Pois eu dirijo-me aos milhões que o são, lá fora em Portugal, que sejam a maioria de bloqueio a esta minoria de interesses que querem destruir a educação em Portugal. Que querem destruir a educação em Portugal. Dirijo-me ao mundo rural, aos agricultores, àqueles que sabem o que é este país realmente e que veem com os seus olhos os impostos que não param de aumentar, os bens alimentares que não param de aumentar, a incapacidade de terem o mínimo de produção às mãos de uma União Europeia cada vez mais selvagem na agricultura, na produção e no mar. Dirijo-me ao mundo rural e aos pescadores, aos agricultores, ao setor tarmáquico, a todos eles, àqueles que fazem o Portugal que nós conhecemos, àqueles que fazem o Portugal que nós conhecemos e que o Partido Socialista quer destruir em Portugal. Tenham esperança, nós ainda aqui estamos e ainda aqui estamos para defender esse Portugal profundo que não se revê nas elites de meio a Lisboa e que quer efetivamente ser representado. Sr. Presidente e Srs. Deputados, apresentámos hoje uma moção de rejeição a este Governo. Este Governo é ineficaz e será incapaz de nos levar a bom porto em tempos de crise profunda. Apelo diretamente ao Partido Social Democrata e à Iniciativa Liberal. A verdade é que é preciso clarificar hoje quem está do lado onde esteve o Bloco de Esquerda e o PCP e viu-se como terminaram com o partido do táxi e da bicicleta ou se queremos verdadeiramente ser a oposição em Portugal. É que o caminho que foi seguido por estes dois partidos ficou à vista. Ser a marioneta de António Costa e o suporte de António Costa leva inegavelmente à destruição e ao desaparecimento. O livre simpaticamente vai pelo mesmo caminho. O PAN não me vou referir a ele. Mas é a vocês que me refiro diretamente. E sobretudo a si, Dr. Viril, porque tenho como um homem que sabe liderar e que é capaz de liderar. Hoje, quando o PSD votar esta moção de rejeição, sei que está de saída da liderança do partido. Mas não está apenas em causa como é que o PSD se vai posicionar ao longo dos próximos anos. É se vai ser oposição ao PS ou se vai sustentar este governo do PS. Hoje vai começar esta legislatura. E eu diria-lhes-me assim, Dr. Viril, para lhe perguntar se vamos conseguir criar uma alternativa à direita ao Partido Socialista ou se é o Chega Sozinho que terá que fazer oposição ao Partido Socialista. É essa a pergunta que lhe deixo, é essa a pergunta que lhe deixo. É essa a pergunta, Dr. Viril, que lhe deixo e de toda a estima que sabe que tenho por si que lhe deixo como questão. Que legado quer deixar neste PSD? O legado de colaborar com o PS ou de se juntar a nós na luta ao PS. Disse.